Vamos lá. Tem uma aqui boa, Renato. Leandro Padilha mandou assim, salve blogueiro insolente. Você tá sabendo dessa história, Muzi? Eu tô famoso na Rússia, cara. Na Rússia? Renato tá arrumando briga internacionalmente agora. Uma briga na Rússia. Como assim, velho? Os caras são de Anabol lá, velho. Mas ele mandou pra mim aqui um pedido de desculpas. Não, não, não. A gente escuta a treta. Então vai, vamos ler. Não, mas me conta a história, porra. Quer tirar o print e me mandar, Renato? Eu coloco na tela pra galera. Sabe o quê? A gente fala... Mas é o correto. Aí sim, não. Tá certo. Se ele veio, ele chegou e colocou assim. Amigo, eu não tive a intenção de ofendê-lo. Me desculpe por ter reagido tão duramente. Vamos viver em paz. Mas o que aconteceu? Ele postou isso. Seria legal ele postar também, Renato. Não, ele postou aqui. Ele colocou aqui, ó. Queridos brasileiros, provavelmente eu falei muito asperamente. Ele traduz no Google. Acho que ele traduz no Google. Em relação ao Renato Cariani. Foi ríspido. Não foi a minha intenção para ofender a qualquer um. Eu ainda não posso entender da onde apareceu a quantia de dinheiro tão grande que ele falou que precisava para eu chegar. A coisa mais importante pra mim em comunicação e respeito. É tradutor Google. E eu respeito o Renato Cariani por méritos esportivos e pessoais. Mas não pela situação. Independente da situação, quero dizer. Vamos jogar a bola pra frente. E, por favor, não vamos lembrar do mal com respeito a tudo isso. Na verdade... Dispaciba, Tavariti. Não, ótimo. Na verdade... Não, não, tudo bem. Muito obrigado. Muito paz. Deu bem quem dele. Mas o que ele fez também com o Hugo foi bem triste. Exato, exato. O que ele fez com o Hugo foi fogo. Ele bateu forte no Hugo. O Hugo Abai é muito bonzinho. Ele é muito explosivo. Ele maltratou o Hugo também. Ele é muito bom.